Vamos começar o nosso programa, o nosso bloco inicial, depois dessa abertura e de reforçar a nossa campanha? Vamos falar um pouco sobre cultura, né? Cultura que nos pertence, é um movimento importantíssimo, fala da gente, fala do outro, fala do próximo, fala da nossa sociedade, do que está à nossa volta, é a nossa manifestação de voz, vez e valor e por isso vamos dar destaque a um festival que chama Lanterna Mágica, que está na sua quarta edição e o objetivo desse Festival Internacional de Animação é promover atividades, produções goianas de outros estados e de todo o mundo. Por isso, vamos recebendo aqui na nossa programação, se conectando conosco, aqui no Sagres Então Maior, além da Lívia Bailão, companheira de todas as tardes, nós vamos conversar com a Lara Morena, ela que é uma das diretoras do Festival Lanterna Mágica, primeiro pessoal visitante. Lívia, Lara, seja muito bem-vinda à Sagres. Obrigada. Além da Lara, a Lívia, seja bem-vinda, Lívia. Olá, Vinícius, um grande abraço para você no estúdio, saudade de estar aqui ao vivo. Um grande abraço também para toda a equipe do Sistema Sagres, do programa Tom Maior e obrigada, Lara, por estar aqui conosco nessa tarde. Agora você entende por que a gente faz com tanta diversão, né, Lívia? É porque a gente sente muita saudade quando não está. Com certeza, Vinícius, mas estamos firmes aqui. Vamos lá, vamos entender um pouco como é que funciona o Lanterna Mágica. E aí, Lara, eu queria que você explicasse de onde surgiu essa ideia, por que ela foi criada, de onde, qual a origem, o espaço, que movimento foi esse que vocês fizeram nessas últimas três edições e o que ele propõe de diferente nessa edição de 2021? Bom, a gente criou o Lanterna Mágica a partir da empresa Caolha Filmes, né, que a gente tem, é uma produtora que a gente tem aqui de cinema e animação em Goiás. E a gente criou porque a gente percebeu que precisava trazer filmes, precisava trazer essas produções de cinema, de animação, para o público goiano, né, para a gente fomentar o mercado, difundir. A gente percebeu que tem muitas pessoas aqui que gostam dessa área, que querem, inclusive, trabalhar com essa área e não tem oportunidade de estar dentro desse mercado, não tem oportunidade de formação. A gente oferece algumas atividades nessa área também, né, na parte de formação e traz esses filmes para que as pessoas possam se conectar, né, com esses produtores, com essas produções que tem de fora. E durante as três edições que a gente fez na cidade de Goiânia, né, de forma presencial, a gente teve, viu um crescimento do público, tanto do público que assiste, né, que presencia o festival porque gosta, quanto do público interessado em se formar na área, em estar trabalhando com cinema de animação, né. E nesse ano, por conta da pandemia, a gente vai fazer o festival de forma digital, né, ele vai ocorrer de 25 a 31 de março. Então, assim, tem a desvantagem de não ter o público presente, né, que a gente gosta daquela coisa, mas ao mesmo tempo, por ser digital, a gente vai conseguir atingir mais pessoas, né, porque as plataformas vão, vai, tem uma abrangência grande, né, uma abrangência mundial, enquanto que quando era presencial, era só o espaço da sala ali, né, só quem estava aqui em Goiânia que podia participar. Agora não, agora a gente pode ter presença do mundo inteiro aí, né. Então, é isso, a gente vai nessa nova caminhada aí, nova empreitada e vamos ver como que vai ser. O destaque de vocês hoje é que as inscrições estão abertas para o festival até o dia 8 de março e o evento vai ser realizado do dia 25 ao dia 31. Como é que faz a inscrição? Quem pode se inscrever? Qualquer pessoa, tem que estar conectado a alguma associação, alguma produtora? Qualquer pessoa que tenha um curta-metragem de cinema em animação, na técnica de animação, pode se inscrever, do mundo todo, é um festival internacional. Você se inscreve pela plataforma Filme Freeway, barra Lanterna Mágica Festival. É bom também seguir a gente no Instagram, que é arroba Lanterna Mágica Festival, porque lá você vai ficar sabendo de qualquer notícia que aconteça, né, caso prorrogue. E lá tem o link também na bio para fazer as inscrições. Vinícius, eu tenho uma dúvida. Lara, haverá, assim, competição, votação entre o Melhor Curta, o Melhor Animação? Vocês têm, haverá esse tipo de premiação também? Sim, a gente tem uma mostra competitiva internacional e uma nacional. Então, vai ter prêmios em todas as categorias nessas mostras, né? Melhor Direção de Arte, melhor animação, melhor filme. Isso com júri oficial, que ainda está a confirmar, a gente ainda vai confirmar. E também votação do público, vai poder votar pela internet. Então, a gente vai dar o prêmio de júri popular para essas duas mostras. E também teremos uma sessão não competitiva de curtas goianos, mas vamos ter um prêmio aquisição da plataforma Cardume Curtas, que pode adquirir o filme, né, que ela escolher, para estar sendo exibido por mais tempo na plataforma. Lara, e aproveitando, assim, eu vi no material de apresentação de vocês que vocês têm o apoio da Lei Aldir Blanc, né? E aí eu queria aproveitar a experiência de vocês para entender a importância de políticas públicas como dessa lei e de tantas outras, principalmente no momento que nós estamos vivendo agora com a cena cultural bastante abalada, né? Em Goiânia, os músicos, a música ao vivo voltou a ser proibida por causa da disseminação do novo coronavírus, do momento em que nós estamos vivendo. O quanto isso se torna o último suspiro dos movimentos culturais no Brasil? Olha, as políticas públicas culturais, para mim, assim, é essencial, independente de pandemia. E nesse momento, mais ainda, porque a gente precisa desse incentivo mesmo, tanto para levar cultura para as pessoas, assim, quem é que vive, né? Sem música, sem filme, na pandemia, então, como é que as pessoas vão conseguir ficar em casa sem ter isso, né? Sem ter espírito. E quando não se tem políticas públicas culturais, diminui muito essa produção. O artista, eu acho que em todas as áreas, ele precisa. Se você não tem esse incentivo, fica praticamente impossível um músico começar a banda, fazer uma composição, porque são horas de trabalho que ele tem que dar da sua vida, né? E é muito, até, muito dinheiro que ele tem que gastar ali no início, antes de conseguir ter um público que efetivamente pague a arte dele. E se ele não tem esse incentivo, como que ele vai fazer, né? Então, é isso, assim, para mim, é essencial. Simplesmente, se não tiver políticas públicas, a cadeia da arte e da cultura, ela não funciona, ela não gira. Porque as políticas públicas é o ponto inicial de toda a cadeia. E aí, até nessa semana, a gente trouxe uma artesã goiana que ela se reinventou fazendo leilões por grupo de WhatsApp. Porque ela não podia mais vender nas feiras livres, ela não tinha mais a condição de poder visitar os clientes, né? Quando ela ia na casa das pessoas, aquelas que ela conhecia. Ela, na realidade, assim, ela perdeu todas as alternativas de renda que ela tinha. Ela, por algum motivo ou outro, dentro da pandemia, ela perdeu esse espaço. E aí, ela acabou criando esse leilão virtual, assim. E o quanto a cultura está, no momento em que ela não está funcionando, vamos dizer assim, hoje, você sente um processo de reflexão de, no momento que abrir, esse movimento cultural, ele vem posicionado num novo hábito ou ele vai vir querendo ser o pré-pandemia? Ou aquele movimento cultural de antes da pandemia? Eu acredito que vai ser posicionado num novo hábito, sim. Assim, assim, vou falar pela minha área, né? Porque eu não sou, a gente não só produz o festival, mas como a gente também é, nós somos cineastas, né? Somos produtores de cinema de animação. Eu estava vendo esses dias, né? Conversando com uma diretora de voz, que ela estava me falando que as pessoas que trabalham com voz agora, na pandemia, tiveram que se reinventar e fazer os próprios home studio em casa. E gravar de casa, né? Gravar pelo Zoom, não tem mais a ida ao estúdio para gravar a voz da animação. E aí, eu acho que isso, por exemplo, né? Só um exemplo, é uma coisa que pode vir para ficar. Porque você... Porque com isso, eu, produtora de animação, vou começar a ter uma abrangência maior de quem eu posso contratar para a minha animação, né? Ao invés de procurar só em Goiânia, agora eu posso procurar no mundo inteiro, já que todos os artistas de voz agora têm home studio. Ou seja, vai mudar o mercado com certeza, né? E assim vai, eu acho que em outras áreas também. Algumas coisas acabaram mudando por conta da pandemia e porque a gente está há um ano assim, eu acho que esse costume pode ficar assim. Desculpa. O Instagram também, né? As pessoas começaram a entender melhor que precisa ter um merchandising nas redes sociais. E aí, todo mundo começou a prestar mais atenção nisso, que é o que você falou dela, que se reinventou no grupo de WhatsApp. E com certeza, eu acho que essa ferramenta não vai ser jogada fora, né? Eu acho que ela vai agregar. O próprio formato online, né, Lara, que você comentou do festival, era uma até das questões que eu queria fazer com você, mas que logo de cara você já falou, né? Que houve ganhos com isso, em atingir o público, né? Não precisa estar, não é só o público local, aquele que vai até o teatro. Então, acredito que isso também é uma questão que veio para ficar, né? Como você também colocou, do que a gente está reaprendendo, redescobrindo com a pandemia, né? Vinícius, eu queria perguntar para a Lara sobre a animação, que é o seu forte, né? Você como produtora e como idealizadora do festival, a animação, ela tem caído no gosto do grande público? Como que você vê isso? Nós estamos, a gente vê grandes produções que, vez ou outra, saem, né? Em formato de animação e que conquistam e tudo. Então, o que você tem a dizer sobre isso? Sobre a animação, a entrada que ela agora tem no gosto do adulto, do público infantil, como que está isso? Eu acho que aumentou bastante o gosto do público pela animação. Esses dias eu estava comentando, né? Nossa, que tanto de animação aqui na Netflix, animação para o público adulto, né? Que antes não tinha muito. E agora está tendo, né? Eu não sei se tem a ver com as produções de live action ter que ter diminuído por conta da pandemia, né? Porque ficou mais difícil fazer filmes que você tem que ir com a câmera no set, gravar. E a animação continuou acontecendo, porque com a animação dá para se fazer de casa, né? De home studio, todo mundo trabalha em casa. E aí tem uma oferta maior agora desses produtos de animação. Eu estou percebendo isso. E justamente quando eu ligo a Netflix, eu já vejo lá que tem vários filmes que antes não apareciam ali. E aí eu estou sentindo também, é claro que eu não posso falar certeza absoluta, mas vendo as pessoas conversando comigo, eu estou sentindo que cada vez mais o público gosta de assistir a animação, principalmente o público adulto. Antigamente, nos outros anos do Lanterna, todo mundo achava que o festival era um festival infantil, né? Porque é animação, ninguém via desenho pensando em público adulto. E aí agora não, agora todo mundo já entende que é os dois públicos, né? Inclusive a gente recebe mais inscrição de cinema em animação para adulto do que infantil. Então, com certeza, está caindo no gosto. Está caindo, né? E assim, existem eixos temáticos, por exemplo, meio ambiente, ecologia, diversidade, religiosidade, Existem eixos temáticos dentro do festival? Ou é livre assim, Ana? Ele, o festival é livre. A gente vai ter... Esse ano vai ser só separado assim, internacional, nacional, goiano. E aí vai ter as sessões que a gente vai chamar de Lanterna Livre, que é filme de classificação livre, para os pais entenderem quais são os filmes que pode colocar as crianças, né? Para assistir. A gente separava antigamente também latinos, americanos, tinha o panorama latino, tinha o infantil que era para as crianças mesmo, né? Mas aí esse ano a gente vai condensar assim, por ser digital vai ficar mais fácil ser assim. Claro. Vinícius? E nessa ideia das animações, qual é a grande demanda hoje que a área pede? É de designer, é de roteiristas, é de, sei lá, de ilustrações? Que demanda tem hoje? Às vezes tem alguém aqui procurando alguma recolocação no mercado e pode se inserir numa escassez, por exemplo, que o mercado goiano tem? Olha, eu como produtora e como pessoa que se formou em artes cênicas, como produtora, qual que é a minha, a falta que eu sinto, né? Quando eu vou escolher as pessoas para trabalhar e tal. Uma das coisas, artista de voz, de voz original. As pessoas aqui de artes cênicas não têm muito essa especialização. No momento, inclusive, eu estou fazendo uma série, aí eu estou fazendo um trabalho de ir ali pegando um por um, ensinando o que a gente quer, manter os atores aqui em Goiânia, né? Aqui em Goiás para a gente dar oportunidade e aí está difícil, é difícil achar porque as pessoas realmente não têm informação. Então, busque informação nisso, atores, porque está tendo demanda no mercado. Mas em todas as áreas, eu acho que falta, né? Depois de voz, eu diria que roteiro também, né? Eu não sei, acho que roteiro, quem faz cinema, às vezes acaba indo muito para ficção, live action, e aí falta para animação, falta para infantil. Não tem muito roteirista infantil dessa área aqui. Mas é isso, eu acho que também falta tudo, gente. Pode estudar aí a área, porque eu acho que é um mercado em expansão, ele vai crescer cada vez mais. E é necessário, assim, vai precisar de mais pessoas. Pode investir. Fica a dica, né? Fica. Lara, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade de participar. Sucesso para o Lanterna Mágica. Até a Ana Maria está mandando mensagem aqui no nosso chat. Ela fez vários trocadilhos maravilhosos. A primeira é, fique em casa, estude em casa, vive em casa e assista Sagres em casa. Aí depois ela brinca. E acompanhe o Lanterna Mágica em casa. Então ela fez um trocadilho aí em cima da nossa campanha do Fique Protegido. E a gente pede, acompanha, aproveita essa onda digital, remota. E a gente deseja muito sucesso para o Lanterna Mágica. Tá bom, obrigada. Foi muito bom conversar com vocês. É isso. Segue o Lanterna Mágica no Instagram, arroba Lanterna Mágica Festival. E é isso. Muito obrigado, então, a Lara Morena. Ela que é uma das diretoras do Festival Lanterna Mágica. Reforço para você que tem o desejo aí de lançar e de apresentar um trabalho que você desenvolve em animação. Está aí o Festival Internacional no link. Para você que está nos acompanhando pelo rádio, você pode acessar depois o nosso canal no YouTube e você vai ver o link completo para a Lanterna Mágica. E a gente também vai colocar, para fazer a inscrição, e também vai colocar no sagresonline.com.br os detalhes dessa entrevista e também esse link para você poder inscrever o seu trabalho e apresentar dentro do festival.